Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou gravar um vlogzinho do meu dia. Gente, eu tô com a minha roupinha aqui, hoje eu fui pra academia, fui malar, graças a Deus. Ontem eu já tinha ido lá fazer minha matrícula, aí me matriculei, vou voltar pra academia porque em casa eu não tava tendo um foco total, sabe? Não tava aquela coisa que eu tava indo constantemente, eu malhava duas, três vezes por semana. Normalmente eu malhava duas vezes por semana e na academia eu acho que eu tenho mais foco, sabe? Que é aquela coisa de segunda a sexta, pra mim é melhor. E como eu tô de férias da faculdade, me matriculei. Aí agora eu vou fazer uma vitamina pra mim, vou bater ali pra me tomar, né? Porque eu fui sem tomar café da manhã, porque eu acordei oito horas. Aí depois, tomei meu remédio da tiroides e não pude comer nada, aí tive que ir porque minha avaliação era nove horas da manhã. Então aí, não pude comer nada, aí lá só tomei um cafezinho. E agora eu tô morrendo de fome, tá? Fome tanto de almoço quanto de tomar alguma coisa, sabe? Então, gente, bati com o Detox Shake, tá? Esse aqui vai ser o meu almoço. E aí, vou beber aqui, tá? Aqui tem mamão, Detox Shake, banana, tá bom? Muito gostoso. Ficou bem ralo, porque eu não botei leite. Ficou bem ralo, tá? Antes de eu usar, eu queria fazer o que eu vou fazer agora, tá? Que é desocupar esse armário, tirar coisas velhas que eu não uso, tirar as panelas velhas também, porque não adianta de nada eu comprar um kit de panela novo, ficar com as panelas velhas tudo feio e ficar usando misturado. Eu não quero isso. E eu tenho muita coisa aqui que eu não uso. Eu vou mostrar pra vocês. Tá uma bagunça aqui. Já peguei umas sacolinhas, ó, pra colocar dentro. E aí, gente, eu ainda tô até com os plásticos da outra panela aqui. Aí eu só queria começar a usar, quando eu me desfizesse, dessas panelas aqui. Panelas pote, panela quebrada, ó. Eu tenho essas panelas aqui com essa alça quebrada. Coisa que eu guardo, que eu sei que eu não vou usar a coisadeira velha, ó. Amassada, com cabo quebrado. Vou botar pra doação, ou se alguém pegar e quiser vender o ferro velho, né? A pessoa que sabe. E aí, o que que acontece? É, eu tenho que tirar tudo, tá bom? Antes de usar. Tem algumas que ainda estão sujas, mas tem essas aqui que dá pra ir separando. Eu vou botar tudo dentro dessa caixa. Depois eu boto em sacola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o tanto de coisa que tem aqui. O meu armário é muito pequenininho, não cabem minhas panelas tudo. Mas aí eu vou me desfazer de um bocado. E vou mostrar, a gente vai conversando aqui. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou ficar. Porque tem coisa aqui que eu guardo e falo assim, ah, eu vou usar depois. É um pote que quebrou a tampa, mas ainda dá pra usar. E eu fico guardando. Exemplo. Tá aqui, olha. Esse negócio que é tipo uma fruteira. Eu usava antigamente e quebrou isso aqui, ó. Aí eu falei, vou guardar que isso aqui serve pra alguma coisa. Gente, pra mim não vai me servir mais. A não ser que eu fosse fazer alguma coisa com isso. Algum artesanato. Mas eu não quero mais. Então eu tenho que botar pra lá logo. Isso aqui, ó. De escorrer macarrão. Tá com isso aqui quebrado. Eu tenho a outra já de escorrer macarrão. Pra quê? Que eu quero dois negócios desse. Então eu vou botar um pra doação de novo. Potinhos assim que estão amassados. Eu não quero. Realmente. E eu acho. Ai, gente. Eu tô com a coisa ruim de buscar minha vitamina. E eu acho que pras coisas novas chegarem. A gente tem que se desfazer dessas coisas velhas velhas que a gente tem. Ou dá pra quem precisa, né. Que às vezes tem algumas coisinhas que dá pra aproveitar. Às vezes você acha assim. Ah, pra mim isso aqui não presta mais. Mas pra outra pessoa vai prestar. Tá bom? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tem aqui. Então, gente. Olha aqui o tanto de coisa. Isso aqui tudo é pote, panela. Pote que eu tenho que jogar fora. Alguns nem prestam mais assim pra ser reutilizado. Copos que estão muito feios, ó. Esses copos assim. Eu tenho vários desses. Até minha sogra que comprou. Mas eu gosto tanto desses copos. Eu tô pensando em tentar tirar isso aqui, ó. Esse adesivo dele. E deixar só o copo. Porque eles são uns copos grandes. E meu esposo gosta muito de beber nesse copo. Esse copo grande. Eu nem sei se eu vou jogar totalmente fora. Porque também eu não tenho copo, né. E aí, ó. Achei até esse espremedor aqui de alho, gente. É uma coisa que eu comprei. Nunca nem usei direito. Nem gosto de usar esse aqui. Mas meu esposo falou que quer. Porque ele disse que quando vai espremer alho. A mão dele fica fedendo. Aí eu vou lavar esse aqui pra ele usar. Tem esses potes de sobremesa. Que são tão feinhos. Eu quero comprar uns outros. Vou botar pra doação. Olha aqui. Né. Tem esses outros aqui também, ó. São os potinhos tipo de sobremesa também. São tudo velhinho. Estão com muita poeira. Porque estavam ali no armário guardado. Aí eu tenho também esses potes aqui, ó. Tudo feio. Não quero mais. É. Aqui tem faca também. Porque, ó. Essa bicha quebrada. Essa aqui dá pra jogar fora. E olha. E eu guardando esse troço. Eu não vou mentir pra vocês. Eu sou uma pessoa que fica guardando lixo. Coisas que eu não uso. Não vou mentir e dizer que, ah, eu só guardo nessa casa. Não. Tem essa petisqueira. Que eu não sei nem pra que que eu quero isso. Porque eu nem uso. Nem faço petisco. Nem. Não uso petisqueira. Pra que que eu quero isso? Vou botar também. Tampa de panela. As minhas panelas são desse tipo, ó. As tampas ficam. E as panelas ficam velhas. As tampas ficam novas. E as panelas ficam velhas. Aí aqui tem um bocado de coisinha que eu vou separar. Entendeu? Ó, isso aqui eu vou ficar, gente. Porque eu gosto muito de botar a saladinha aqui dentro. E até o pegador. Pera aí que eu vou pegar o pegador. Ó, isso aqui é um kitzinho de botar macarrão aqui. Se você for, né? Então eu vou deixar isso aqui. Esses dois negócios aqui eu vou botar aqui dentro também. Gente, vou tirar tudo. Sério. O meu sonho é um dia tirar todas as minhas roupas. Tudo. Roupa que eu não uso mais. Que eu tenho guardada. Sabe? Me livrar de tudo. Mas eu tenho um apego muito grande ainda. E aí eu vou separando aqui, mostrando pra vocês e botando na caixa. Esse outro potinho também, ó. Eu não uso ele pra nada. Vou botar aqui. Esse outro aqui eu vou deixar. E aí, como eu tava falando com vocês, eu tenho um apego muito grande às minhas roupas. Sabe? Eu fico apegada às minhas roupas. Às vezes eu engordo. Por exemplo, eu tava com 56kg. Agora eu tô com 59kg. E daí eu quero ficar com as roupas achando que eu vou emagrecer. Achando não. Eu vou emagrecer. Se Deus quiser. Ó, isso aqui é tampa de uma panela. Eu vou botar aqui dentro também da caixa. Porque eu vou dar panela com tampa e tudo. Tá? Essa aqui é tampa de outra panela, ó. Também tá boa. Boa pra dar, né? E tem pote. Aqui tem vários potes sem tampa. Eu guardo também potinho de manteiga. Que eu nem sei se eu vou usar. Mas talvez vá. Isso aqui tá bem bonitinho. Vou deixar meu potinho de manteiga assim. Que eu tive muito trabalho pra poder tirar ele. Eu tenho essa jarra de suco, gente. Ela é tão grande. Nem cabe na minha geladeira direito. Eu acho que eu vou botar ali também. Ela tem até a tampazinha ainda, ó. Essa daqui eu tô seriamente na dúvida. Se eu boto ou não. Porque... Às vezes você quer fazer um suco, né? Mas é melhor eu comprar uma jarrinha pequena. É melhor. Porque essa daqui é grande demais. Eu lembro que na época foi no meu chá de cozinha. Eu ganhei tudo lilás. E eu queria tudo lilás. Eu ganhei esse tipo. Ganhei aquela fonteira que eu mostrei pra vocês. Minhas coisas eram tudo lilás. Aí vou botar aqui também. Forminha de geladeira. Da minha antiga geladeira. Eu guardo. Não sei pra quê. Não sei pra quê que eu guardo esse troço. Vou botar aqui. Tampa da panela que eu vou dar também. Vou botar aqui. Só que eu acho que aqui vai ter que arrumar. Que já tá dando uma caixada cheia. Essa panela de pressão aqui. Eu também ganhei ela, ó. No meu chá de cozinha. Foi até a tia do meu esposo que me deu. Então, ok. Ela quebrou isso aqui. Ela quebrou... Quebrou essa cabeça daqui de cima. Uma minha sogra falou que é baratinho pra colocar. Acho que é só 10 reais. Pra botar essa cabecinha aqui. Eu não vou dar ela pra ninguém. Porque é bom ter duas panela de pressão. Vocês também acham? Eu acho que é importante ter duas. Porque aí se você fizer a carne. E numa, você faz o feijão na outra. Porque às vezes a gente quer fazer uma carne assada. E a minha panela tá muito boa. É só dar uma areada nela mesmo. E eu vou arear. Tudo que tá aqui que eu tô tirando. Tava dentro do armário com muita poeira. Então, eu vou arear tudo. Deixar tudo nos conformes, tá? Aí, o que mais? Ah, tá. Esse potinho de sobremesa. Vou botar tudo aqui. Que depois eu vou botar de vidro pra mim. Tem essa bicha aqui, ó. Que é espumadeira. Eu, essa daqui, eu vou deixar porque eu uso. Eu uso isso aqui. Então, eu vou deixar. Tem esse negócio aqui, ó. Que é tipo... Foi minha mãe que me deu. Então, eu não vou... Não vou dar pra ninguém, não. Vou deixar. Aí, tem muito potinho aqui que nem meu é, ó. Esses potinhos com essas tampas assim. São tudo da minha sogra. Então, eu tenho que separar pra poder devolver pra ela. Engraçado que os... Ah, tá. Engraçado que os potes eu acho. Agora, as tampas eu acho que os potes. Os potes é que eu não acho. Que vem pra cá e não volta mais. Eu digo, ai, meu Deus. Eu não gosto nem de trazer os outros pra cá, não. Porque eu nunca entrego. É uma coisa que é verdade. É que eu nunca entrego potinho. Tempo de tampa de pote de sorvete. Eu não quero mais, gente. Não quero mais pote de sorvete de jeito nenhum. Vou comprar um kitzinho de porta-mantimento pra mim. E vou ficar usando somente ele, sabe? Eu não vou encher de pote de sorvete. Pote de manteiga. Pote não sei de quê. Não quero mais isso. Esse saleirinho ainda tá bom. Vou deixar aqui pra mim. É, vou lavar e vou deixar pra mim que meu ovo quebrou. Eu tenho dois. Tenho duas bichinhas dessas, ó. Só que uma é minha, uma é da minha sogra. Então, eu tenho que botar aqui a dela pra me devolver. E a minha eu vou ficar pra mim, né? Porque é bom ter uma peneira em casa. Às vezes você procura pra peneirar uma coisa e não tem. Aí, vou olhar os potinhos bons que estão com tampa e vou ficar pra mim, claro, né? Aí tem esse negócio aqui, ó, de fazer omelete. Que eu quase nunca nem usei, que é de micro-ondas. Vou ver com meu esforço se ele vai gerar. Se ele não quiser, eu descarto também. Esse negócio aqui da cafeteira, que eu nem tenho mais cafeteira, eu já dei pra minha sogra. Copo-medida, vou ficar. Porque copo-medida eu uso. Tem essa bichinha aqui também, ó. Que é tipo uma fruteirinha. Eu não quero. Não quero a fruteira. Esses potes de sobremesa, eu acho que eu vou ficar. Porque eles são bons pra quando você vai fazer uma receitinha, você separar ele das coisinhas assim, sabe? Então, esses eu vou ficar. Isso aqui que eu botei aqui, gente, são partes dos meus potes. Eu tenho um bocado ali pra lavar também. Tem esse porta-leite aqui, da vaquinha. Eu acho que eu não vou deixar isso aqui, porque eu não... É uma coisa que eu não uso. Eu pego o negócio de leite e boto direto na geladeira. Isso aqui, não sei, não quero. Não vou ficar. Essa garrafinha eu vou deixar, que agora eu tô malhando. Pode ser que eu precise levar pra academia. Esse outro pote aqui, eu tenho que achar a tampa dele. Esse pote branco que nem meu é. Cadê a tampa do pote da mulher? Tá, outra coisa. Tem dois ralador. Esse aqui quem me deu foi minha sogra. E esse outro aqui eu comprei. Por quê? Eu não vou dar nem um e nem o outro. Esse aqui é pequenininho, é bom pra ralar coisa pequena. Né? Às vezes você quer ralar só uma cenourinha, é bom. Mas esse aqui, ó, ele tem múltiplas funções. E esse bicho foi caro. Foi 25 reais esse raladorzinho. E ele é muito bom. Às vezes você vai fazer uma coisa mais sofisticada, que é ralar um jeito diferente. Ele tem várias bichinhas, ó. Então, esses aqui eu não vou dar, não. Não vou dar meus raladores. Esse aqui foi minha sogra que me deu. E pra mim tem utilidade. Minha coscuzeira. As panelas tão tudo ali, viu, gente? Eu vou tirar as panelas pra dar, mas tão tudo suja. Tô esperando meu marido lavar a louça, que é pra mim poder doar. Minha coscuzeira, ela tá muito feia. Muito feia mesmo, amassada. Eu tenho que desamassar ela. Mas eu não vou dar, porque eu só tenho uma. Entendeu? Se eu tivesse mais outra, ou uma nova, eu daria. Porque daí eu pego a nova, né? E essa daqui eu descarco, porque eu queria tudo assim, ó. Nesse material da minha... Desse material do meu jogo novo de panela. Mas não tem, não tinha não. No dia eu não vim pra comprar. E aí copo. Vou deixar esse copo em preto. Esses outros aqui eu também vou deixar, ó. Que a gente usa. Isso aqui é uma tampa de negócio de micro-ondas. Vou deixar, porque meu micro-ondas tá ruim, mas eu vou mandar ajeitar. Então, às vezes, você quer esquentar uma comida e não é legal você botar direto, assim, a comida de estampada. É bom tampar com uma tampinha. Então, vou deixar. Olha o que é que eu guardei, gente. Meu Deus do céu. Que negócio de bolo. Guardei, porque às vezes eu fazia bolo aqui em casa pra levar pra igreja, né? Pra criança lá. E eu deixava tampada assim. Botava nesse negócio e levava. Mas eu não quero. Essa tampa aqui é de alguma panela. Tô tentando me lembrar qual é, meu Deus. Entendeu? Aí eu tenho esses dois negócios de sobremesa, que eu comprei só dois meses. Porque aqui em casa é só duas pessoas, ó. É o mais bonitinho que eu tenho. Então, esses eu vou deixar. Que eu comprei há pouco tempo. Aqui, gente, ó. É a tampa de uma pipoqueira que eu tenho. A panela tá feia. Mas meu esposo falou que era pra me deixar que ele vai fazer pipoca, ó. A gente... Mas a maioria que às vezes a gente faz, a gente faz em panela e pressão. Mas ele falou que quer essa pipoqueira, quer ser aquela que a gente bota e vai rodando assim. Então, essa eu vou deixar que ele quer. Aí depois tem que arrumar lugar pra enfiar as tralhas tudinho. Tanta de pó de sorvete. Potinho, que não deve ter nem tanto. Acho que não tem. Eu vou ficar só com os que tem tanto. Pois então, tá bom, gente. Eu vou arrumar aqui. Senão vai dar o dia todinho falando. E explicando pra vocês a minha runganga aqui. Então, gente. Coloquei aqui, ó. As coisas que eu vou ficar. Mas eu vou lavar todas elas, tá? Antes de usar. E a tudo. E aí, eu vou tirar parte. Eu vou tirar essas coisas que estão aqui, assim. Que eu não uso muito. E vou botar lá no outro armário da cozinha, tá? Ainda vou organizar. Porque o armário eu vou limpar primeiro. Esse outro aqui também eu vou limpar. Mas aí eu vou deixar guardado aqui. As coisas ainda suja. Tá? Porque eu não vou lavar agora. Que eu vou ter que arrumar a casa. E eu gosto de fazer coisas de cada vez, tá? Então, aí, ó. Já tá. Mas eu ainda vou lavar essas panelas. Essas aqui, ó. Que estão cheias de poeira. Ainda vou lavar hoje. Tá bom? E aqui tá a caixa de panelas que eu separei. Panelas, pote, tampa. Um bocado de coisa. Vamos... Vou botar lá fora, né? Quem quiser pegar, pega. E aí, vou botar no dia do lixo. Tá? Se ninguém pegar, o lixo leva. O lixeiro leva. Tá bom? Porque eu não conheço ninguém que queira. As pessoas daqui, normalmente, é... Não sei. Não conheço ninguém que... Que pegue, assim. Que aceite, sabe? Nesse saco aqui, eu botei as coisas da minha sogra. Tem um bocado de pote aqui que era dela também. Então, eu vou fazer a organização. Porque, ó. Esse meu armário tem duas repartição. Que dá pra colocar coisas também. Aí, nessa parte, eu posso deixar as coisas assim. Que eu não uso com frequência. Porque eu quero deixar bem mínimo mesmo. Minimalista mesmo. Só o que a gente usa. Não quero deixar coisa a mais. Então, eu vou botar nessas duas partes, ó. Parece ser pequeno, mas é bem grande. Aqui embaixo, eu guardo as minhas comprinhas. E lá em cima, vai ficar as outras coisas. Oi, gente. Mais um dia aqui gravando pra vocês. Ontem, acabou que eu não gravei mais. Porque veio os parentes do meu esposo, né? Lá com a minha sogra. E aí, a gente ficou lá conversando, conversando. E acabou que o dia passou. E depois eu voltei pra casa. Aí, fiz janta, né? O almoço, eu tomei o shake. Não almocei. Hoje, eu vou almoçar a comida. E não vou jantar. E aí, gente. Veio os parentes pra lá. E a gente ficou naquela conversa toda. E eu não fiz praticamente nada. O meu dia se resumiu nisso. E aí, gente. Esse móvel tá aqui, ó. Esse negócio. Aquele... Aquela mesinha, né? De canto. Olha só meus tênis. Tudo jogado ali. Essa mesinha de canto tá aqui, gente. Porque ontem de noite, eu achei um montão de cupim. Eu tô olhando uma carreirinha de formiga indo, indo no mesmo caminho. E eu falei, o que é isso, gente? Quando eu levantei a mesa, gente. Cheio, cheio de cupim. Essa semana, eu já achei cupim aqui em casa duas vezes. A gente matou. Eu tô matando com veneno. Que é esse... Eu não sei se é SBP. É aquele veneno de matar barato. Eu tô matando os cupim com aquilo. Aí, como tava dentro do quarto e tava tudo fechado. Eu não podia botar o veneno lá. Eu trouxe a mesinha pra cá. E passei um cloro no chão. Gente, cheio, cheio, cheio de cupim. Tô com medo de comer meu guarda-roupa. Tomara que eles não tenham encontrado meu guarda-roupa. Ai, meu Deus. Tô com maior medo. Porque imagina pra arrastar um guarda-roupa daquele tamanho pesado. Ninguém aguenta, não. E olha o dia hoje, gente. Como é que tá bonito. Céu bem azulzinho. Eu amo quando o céu tá assim. É perfeito. Solzinho ainda batendo aqui. Agora só me di pouca, né? Aí, olha aí que dia lindo. Que dia maravilhoso, né? E eu, como já é meio de pouca, eu vou logo esquentar o meu almoço. Ontem eu fiz arroz com brócolis. Também fiz peito de frango. Aí eu já deixei temperado pra hoje. Porque eu sou muito esperta. Eu sabia que eu ia malhar de manhã. Hoje eu me atrasei um pouco na hora de ir pra academia. Porque meu cunhado foi também. Agora tá meu esposo, meu cunhado e eu malhando. E aí ele fez a variação. Então demorou mais um pouquinho. Eu também fiz 30 minutos de esteira, minha filha. Tô super fitness. Né? Aí hoje eu vou comer até mais pouquinho. Pra ver se faz um efeito melhor. E aí eu vou esquentar. E botar o peito de frango. Pra fritar. Não é fritar, não. É bem grelhar. Eu boto só um fiozinho de óleo. E vou grelhando, tá bom? Então é isso. Gente, eu tô querendo tomar coragem. Pra ver se eu faxino nessa casa. Se essa casa tá precisando. Tá necessitado de uma faxina. Né? Mas aí pra me faxinar eu gosto de gravar junto. Aí fica muito complicado. E hoje, gente. Vou usar minha primeira panelinha, né? Vou usar essa daqui pra colocar o feijão. Então eu já lavei ela com a buchinha. Né? E passei um detergente. Aí eu passei aquela parte amarelinha da bucha, né? Aí eu untei com óleo. Vocês estão vendo? Eu vou fazer isso com todas elas. Eu não tava querendo usar agora não, gente. Eu queria gravar um vídeo fazendo almoço. Bem gostoso nas minhas panelas novas. Porém, é... Eu não tô com o tempo de gravar um almoço bem elaborado. Então eu vou começar a usar minhas panelas normal mesmo. E aí tem que fazer a queima, né? Eu vou fazer isso com todas elas, tá bom? Aí tem que botar por um ou dois minutos. Vou deixar por um minutinho, um minuto e meio. E depois eu tiro. Aí tem que ir a tampinha, ó. Vou pegar essa. Porque eu quero botar o feijão. Então, gente, ó. Peguei aqui o feijão, né? Botei o feijão já pra descongelar desde ontem. Eu tinha guardado na geladeira. Ele tá até meio assim, mas é porque tava congelado. Aí aqui, ó. Já fiz a queima. Tô deixando a panela descansar um pouquinho. Já tá muito cansada. E aqui, ó. Tem o arroz com brócolis. Gente, esse arroz ficou maravilhoso ontem. Tinha bastante brócolis em cima. Né? Que o brócolis normalmente ele sobe. Esse é aquele brócolis que tem folhas. Que parece um buquê. Não é o americano não, tá? E aqui eu tenho peito de frango, ó. Tá tão temperadinho. Eu botei bastante alho. Bastante tempero. E agora eu vou fritar. Eu botei nessa panela aqui. Porque meus potes estavam tudo ocupados. Aí eu falei, não. Vou botar nessa panela aqui. E eu queria temperar muito peito de frango. Tanto é que a gente jantou ontem. Ainda sobrou hoje pro almoço. Aí tinha que ser um pote grande, né? Então eu vou refogar primeiro o feijão. E depois fazer o peito. É só isso mesmo. Agora, gente, ó. Eu vou dourar o alhinho aqui. E eu já dei uma misturada aqui no feijão, ó. E essas panelas a gente tem que usar com essas colherzinhas de silicone. Só que eu não gostei muito dessa. Porque ela vai ficando com cabos pretos. Aí eu não sei se eu vou comprar mais dela, não. Eu comprei até mais uma. Dessa daqui. E dei pra minha sogra. Aí eu não sei se eu vou comprar mais assim, sabe? Porque o cabo vai ficando preso. Fica feio. Fica igual colher de pau comum, né? Agora eu vou botar o feijão aqui, ó. Espero não cagar meu fogão, ó. Ai, meu Deus. Então, gente, ó. Coloquei o feijão aqui. E já caguei o meu fogão aqui. Mas depois eu limpo. Sempre assim, gente. Quando eu tô gravando. Eu olho pela câmera do celular. E aí acabo na hora de botar a comida dentro do pote. Acabo derramando. E aí vou fazer o peito de frango. Meu esposo falou que quer frito. Então eu vou fritar, né? Aí já que eu vou fritar pra ele, vou fritar pra mim também. Eu ia fazer grelhado. Né? Naquela frigideirinha. Ontem de noite eu fiz. Aí eu vou fazer frito. Porque ele quer frito. Né? Então a gente já agrada o marido. Tchau, tchau, tchau. Pronto, gente. Finalizei o almoço. Eu ia fazer uma salada de alface. Mas aí não deu. Porque eu tô sem azeite. Aí eu fiz só uma beterraba ralada. Aí coloquei vinagre, cebola e sal. Aí aqui tá os peitinhos de frango, ó. Frito. Tá uma delícia, gente. Os peitos de frango bem crocante. O feijão, né? Também já tá pronto. E o arrozinho com brócolis. Que tá uma maravilha. E é isso. Agora eu vou botar o meu e tomar um banho. E é isso, gente. Finalizando aqui o vlog. Hoje eu gravei bem pouquinho aqui pra vocês, né? Porque eu vou fazer minhas compras mais tarde. Aí eu vou gravar também. E daí eu vou só trazer as compras. Aí tem aquele negócio de guardar a compra. Limpar as compras também. Eu demoro muito no mercado. E daí o meu dia vai só nisso, tá? Aí eu vou almoçar. Descansar o almoço. E depois eu vou fazer minhas compras. Se Deus quiser e der, mais tarde eu vou fazer minhas compras. Porque a partir de amanhã eu já começo a fazer sobrancelha. Então aí fica mais complicado. Que agora malhando, fazendo sobrancelha. Tem que arrumar a igreja também. Limpar, né? Então pra mim fica mais corrido. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau.